Cris? Alô? Alguém em casa? Olá! Tô aqui. Ah, eu sei onde que é aqui. Até agora. Cadê você, vagabundo? Eu não sei. Por que que tá aberto aqui? Você não consertou aqui ainda, seu vagabundo. Cadê você, Cris? Tem um buraco aqui, cara. Tá entrando frio aqui dentro. Tá muito frio. Olha lá, o buraco que você fez aqui pra botar o ar-condicionado não deu certo, olha lá. Ah, velho, eu pensei que ia funcionar o ar-condicionado. Não pensei que não ia caber. Olha aí. Ah, desculpa. Não tem ar-condicionado e tá quebrado aí. Não tem ar-condicionado. Ué, calma aí. Você tá reclamando de frio e tá querendo ar-condicionado? Ah, é porque tá inverno, né? Mas quando chegou verão aqui no Minecraft, tá com muito calor. Tá inverno, não. Quem disse que tá inverno? Tô vendo o sol lá de fora. Tá sim, é a minha imaginação. A minha imaginação diz que é inverno. É psicológico frio, Cris? Não sei, acho que eu tô doido. Vambora, Cris. Vamos lá construir a estação Cedilha? Vamos. Ó, sabe aquele... Aquela toda a argila que a gente pegou? Sim, cadê ela? Eu não achei mais um baú aqui. O que tu fez com ela? Deu pra fazer só dois packs, Cris. De tijolo. Ah, não. Isso não vai dar pra fazer nada. Opa, tem mais um aqui. Mas vamos começar a fazer lá, porque aí a gente tem uma noção de quanto você vai precisar. Sim, vamos lá então. Calma aí que eu vou fazer o resto que tá faltando aqui. Que coisa você faz uma obra... Articara. Popular. Uma obra popular. Vamos lá, Cris. Ó os golems, velho. Eu não entendo esses golems, velho. Eles só ficam lá naquela ponta. Espera, vagabundo. Jean. Ô, boy. Cris. E agora? Tá olhando pra mim. Jean, cuidado. Ai, eu explodi. Não chega perto, Cris. Não chega perto. Ele explode. Pensei que só porque tava dentro do carrinho não explodia. Caramba, velho. Como que um creeper entrou dentro do carrinho, Cris? Ah, não. Eu não vou ficar transportando o creeper pra lá e pra cá, não. Mão trabalho pra fazer isso aí, pra ele ficar zoando nós. Como é que ele entrou ali? Eu falei, Cris, pra não... Você colocou ele lá? Não. Eu falei pra não deixar carrinho, Cris, que os bichos podiam entrar. Você não quis acreditar em mim? Não pode culpar em mim, não. E agora? Eu tô tentando apertar que é botão lá, Cris. Não vai. E se você apertar, ele vai ficar esperando a gente lá. Ai, ele entrou em mim. Morri. Morri, Cris. Vagabundo? Cris, eu morri, Cris. Ah, não. Eu tô te vendo aqui. É bug. Por que você tá morto? Ah, vagabundo. Ah, velho. Não foi bem sucedido igual foi a sua. Caramba, velho. Eu fui apertar o botão e entrei dentro do carrinho junto com o Creeper, Cris. Nossa, que sacanagem. Que Creeper troll, meu. Eu não tomei nenhum dano, Cris. Você tá funcionando ainda? Sim, tá funcionando, Cris. Sorte, cara. Que sorte. Eu achei que você tinha morrido agora. Ah, velho. Eu tentei te trollar igual você me trollou aqui a dia, mas não deu certo. Tchanana. Vagabundo. Ó, tô andando aí o trenzinho, cara. É tão bom, né? Tão relaxante. Ah, o pessoal falou pra aumentar a velocidade, mas eu tô curtindo, assim. Você pode passear, olhando a paisagem, olha pra margem, olha que bacana. Olha lá, olha que da hora. Já tá no máximo, Cris, a velocidade. Ah, o pessoal falou que se colocasse mais aí, ficava mais rápido e tal, mas aí... É só no começo ali. Aí não tem graça, perde o passeio. E agora? Aperta de novo aí. Ih, tem uma aranha seguindo. É, não vai gostar não, hein, não. Gostou do sistema de parada lá, Cris? Da estação? Muito bom, cara, muito bom. Dá pra gente parar ali, dá pra continuar. Sem ser que você parar, você para. Bilhete único, você não precisa apagar de novo. Olha o pórtico aqui. Que pórtico, gente? Teve gente que falou que conhecia, Cris. Não, eu não vi. Teve sim. Eu não vi esse comentário, não. Você tá mentindo, vagabundo. Ó, velho, essa parte que ninguém conhece ainda, ó, Cris. Ó. Que isso? Gostando por cima do laguinho. Muito da hora, né, velho? Opa, tem outro trenzinho. Cris. Cris. Não. Tem um creeper. Não. Cuidado, Cris. Corre. 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 Corre, carrinho. Vai. Olha o túnel, olha o túnel. Uuuuh. Aí, outra vez, Cris. Cris, o creeper tá vindo atrás de você, Cris. Corre, Cris. Corre, corre. Sério. Eu tô aqui já. Tô aqui dentro do túnel. Eu também. Vagabundo. Ah, não, velho. A gente não pode deixar esses carrinhos assim, não. Sim, recolhe tudo. Recolhe, recolhe. Recolhe. Recolheu o seu aí? Ó, por que que o carrinho não subiu até lá em cima? É porque eu tava no meio do caminho aqui. Ah, tá. E por que que você parou? Porque tinha outro trilho na minha frente. Ah, tá. Tá vendo? Ah, não, Cris. Carrinho no meio do caminho. A gente chegou aqui e foi o tempo de ficar de noite. Ah, Fê. E agora? A gente vai ter que fazer... Ah, cara, a gente falou pra você. A gente tinha que fazer um... Uma segunda base. Um hotelzinho aqui. É, uma segunda casa. Vamos voltar pra casa, Cris? Vamos fazer rapidão aqui. O que que a gente consegue... Eu consigo fazer... Consegue, consegue fazer rápido, vai. Faz uma mini casinha aí. Tô fazendo. Opa. Ô, boy, eu tô gastando os tijolos à toa, Cris. Não faz nada muito, muito, não. Faz só pra... Depois a gente arruma. Beleza. Essa aqui é a estação Cedilha. Nossa, tá muito escuro, Jean. Deixa eu puxar a espada aqui. Fica me protegendo aí. Olha pro lado. Faz tudo aí, Cris. Tem uma ovelha aqui vindo pra cá. Me protega. Será que ela se transformar em Creeper? Acho que ela não vai se transformar em Creeper, não. Jean, você tá gastando muito no tijolo. Tô não, Cris. Ih, tem um problema, né? Se o bicho entrar, ele vem por aqui. Nossa, velho. A ovelha fez um barulho ali, Cris. Fez pó. Tô te falando, cara. Tô te falando que essas ovelhas se transformam. Você não acredita em mim? Cris, cadê você, vagabundo? Já tô vendo os bichos ali. Vem cá me ajudar. Eu tô pensando aqui. E se o zumbi entrar por aqui? Os bichos entrar por aqui, pelo túnel? Não é seguro também. Não é seguro, velho. Não tá bom isso aqui. Ó, se o senhor vai ficar olhando pra trás, tá bom. E não vai pular nada aqui em cima da gente? Ó, calma aí. Calma, Cris. Não me apressa. Como que eu vou te apressar? Olha o Creeper vindo pra cá. Mentira. Corre. Sai daqui, vagabundo. Mentira, vagabundo. Não tem Creeper aqui, não. Caramba. Vai acabar, Jean. Vai acabar os negócios. Já tá seguro, eu acho. Tá nada. O Creeper pula aqui, ó. Ah, só se ele... Não tem nem um bicho que pula? Não. Acho que não, velho. Caramba. Acho que voa. Que voa? Não sei, Jean. Eu acho que o bicho vai entrar aqui, cara. Eu não conheço bicho que voa também não, Cris. Ah, já conheci bastante bicho aqui no Minecraft. Ai, caí, Cris. Cris, eu caí. Ai, tem um bicho me batendo. Ah, não. Foi eu que caí. Eu caí da... Tem um bicho, tem um bicho. Ai. Tem um bicho atrás de você, Cris. Atrás de si. Atrás de si, Cris. Entrou aqui dentro. Entrou. Aff. Uma ovelha. Como que a ovelha entrou? Ai, eu uso... Já tirou um esqueleto ali, ó. Esqueleto? Sim, tá rondando aqui, ó. Tentando atirar em mim, ó. Oh, boy. Vou fazer o telhado aqui. Ele vai descer e vai entrar pelo buraco. Olha lá, olha lá. Opa! Ele descobre... Como é que ele pulou aí? Ele descobre as manhas, velho. Aonde que dá pra entrar? Ai. Cris, matei ele, Cris. Sai, seu vagabundo. Sai daqui. Matou? Não. Aí ficou mais longe. Agora tem mais vantagem. Pronto. Agora eu não entro, não. Eu acho. Como que não? Tem que quebrar esse negócio aqui, ó. Eu tampei. Não, ele não entra mais, não. Ele não entra mais, não. Ai. Ah, não, velho. Cris. Você caiu? Sim, eu caí. Me ajuda. Ah, coloca o negócio aí, Cris, por favor. Tenho, não tenho. Não tem nenhum bloquinho. Aí, tenho. Mas eu não vou colocar. Eu vou tentar morrer. Vagabundo. Eu já entrei. Preciso colocar mais, não. Ai. Pode tirar, Cris. Tira. Caramba, velho. Ó, uma flecha aqui. Pô, essas obras aí tem que ser seguras, Jean. Não pode ser assim, não. Ó, tem um monte de aranha já lá. Aff. Ah, tem um monte de bicho lá já. Entra aqui, Cris. Entra. Cadê o telhado? Tô fazendo. Eu espero que não venha um creep aqui por esse trailer. Tá baixo o telhado? Tá bom, tá bom. Vou colocar ele um pouco mais alto. Caramba, velho. A gente vai precisar pegar muito mais argila, Cris. Ah, não. Vai. Ah, não. Eu não sou o Aquaman. Ah, velho. A gente já descobriu uma maneira de fazer um submarino. Então não tem perigo. Jean, faz telhado. Telhado. Eu tô fazendo, Cris. Vou iluminar aqui dentro já. Beleza, ilumina aí. Bicho aqui. Vai, dê luz. Ó lá. Ó o zumbi chegando. Agora só tem que proteger a entrada, Cris. Opa. Ou seja. Nada que um creeper não venha aí. Nada que um creeper resolva, né? Sim, eu vou explodir tudo. Pronto, agora nem porta tem. Ó, pelo menos... Acabou, Cris. Ficou faltando dois buracos aqui. Sim, é exatamente por aí que ele vai entrar. Vambora pra casa, Cris. Tá ficando tarde já. Vamos embora pra casa de noite? Como? Ô boy, é mesmo? Não dá. Você tem. Eu tinha só um que eu roubei de você. Eu vou fechar com isso aqui, então. Provisoriamente. Tá, e agora? Cris, a gente pode ir embora de a pé ou ficar esperando aqui 10 minutos pra ficar de dia. Ô boy. Ah, não. É, de a pé eu acho que não vai funcionar não, Cris. Não dá pra fazer uma cama aqui, não? Não. Volta, Cris. Tem muito de creeper ali embaixo, velho. Sério? Sim. Ah, não, já. Tá de brincadeira. Eu tenho uma porta aqui. Dá pra gente usar ali algum lugar. Não dá não, velho. Como que a gente vai fazer, Cris? E agora? A gente não tem material pra fazer uma cama, né? Não. O que é que precisa? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ó, eu tenho duas lãs. Eu tenho madeira. Falta só mais quatro lãs. Ah, eu tenho osso. Não, não tem nada útil aqui. Eu tenho só carrinho e barco. Não dá pra gente dormir dentro do carrinho? É certeza que se a gente descer aqui de trem, a gente vai morrer. Ô boy. Vamos tentar a sorte, Cris? Eu vou na frente. Faz assim, vai com a espada na mão. Se tiver um bicho chegando perto de você, você mete a espada nele. Ah, eu tô com fome. Cadê? Deixa eu comer. Ah, eu também tô com fome. Cris, eu não tenho comida. Por favor, me dê comida. Eu não. Por favor. Joguei no chão, é um pouquinho. Você não deu o pão? Vou te dar mais um. Pronto. Caso você seja atacado, precisa descer. Ó, eu tô indo então, Cris. Ai, por que eu não fui? Não volta. Não vai dar o Cris. Eu tô voltando. O quê? Pode vir. Tinha uma ovelha aqui na frente. Então vai, já. Vai, já. Pode ir, pode ir, Cris. Vem, vem. Vai, vai. Ai, o creeper transmigiu. Ai, o creeper transmigiu. Ai, tem que tomar as bolas quadradas aqui, velho. Corre. Ai. O creeper, já. Corre. O creeper. Corre. Ai, ele explodiu. Quebrou a obra, quase. Não. Nossa. Se ele estiver chegando perto dele, bate com a espada. E se ele tiver... Se ele não conseguir sair do carrinho, corre. Ai, vai, vai. Acelera, acelera. Caramba, Cris. Onde é que eu passei tanto medo do Minecraft assim, velho. Nossa, eu passei rente, cara. Ele foi pra cima de tu e eu passei muito pertinho dele. Muito, muito pertinho. Ó, olha aqui. Nossa senhora, Cris. Ai, olha quantos esqueletos. Sim, eu bati em um. Ai, Cris. Cris, fodeu. Bati em um. Ai. Cuidado, bate no creeper. O creeper, Cris. Corre. Corre. Eu joguei o carrinho, ele subiu o carrinho. Ferdeu o carrinho, Cris. Você ferdeu o carrinho. Eu tô a pé, me deixa aqui. Eu tenho outro carrinho, mas o creeper tá vindo. Tá vindo outro creeper. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o creeper na água ali. Tô indo embora, Cris. Tô vazando. Deixa aqui, vagabundo. Socorro, Jean. Tô numa área segura já, Cris. Onde que é a porta desse negócio? Ai, meu Deus. Esqueci de a porta. Ai, vou até por aqui. Entra pelo onde tem o trilho mesmo. Ai, Jean. Tinha um creeper aqui. Eu não vi, velho. Ele quebrou o negócio. Jean, eu tô morrendo. Entra, Cris. Entra. Jean. Socorro, vagabundo. Entra, Cris. Entra. Ai, eu vou até que a pé. Ai, meu Deus. Jean, eu tô com dor de coração. Jean, me ajuda. Eu tô indo, eu tô indo, Cris. Tô indo. Tô andando a pena pelo trilho. Não tem bicho aí, né? Não. Pode vir, Cris. Ele quebrou, velho. Ele quebrou lá a obra. Me ajuda, Jean. Eu não quero avisar, vagabundo. Eu tô com dor de coração, só. Vai, sai da frente. Meu barrigo, eu tô doendo. Cris, meu barrigo, eu tô doendo, velho. Eu tô passando o baú. Vagabundo, por que foi contigo, né? Era pra saber se eu que foi na frente. Ô, velho, o creeper roubou seu carrinho. Sim, eu pulei na hora, cara. Ele puleu dentro do carrinho. Espero que ele venha até aqui. Olha, ele tá doendo o carrinho vindo aqui do creeper. Mentira. Eu te enganei. Caramba, Cris. Mas, peraí. Teoricamente, ele pode ir até outra estação. Então, a outra estação não tá comprometida. Ele tá lá na outra estação, Cris. Caramba, velho. Ainda bem. Cris, um creeper. Corre. Aqui. Ah, não. Eu vou destruir outra estação. Não. É um trabalho pra fazer. Matei, Cris. Bom, galera. Eu fui apertado isso aqui, Cris. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dê um joinha. Se você gostou muito, adianta nos favoritos. Curta a nossa fanpage do Facebook. O link tá na descrição. E até a próxima. Falou.